Liga com as verdades que a mentira nós conhece Que tá do meu lado só pra aparecer na selfie Eu vivo bem calmo, curtindo a brisa do beck Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque Então calma, calma, calma segurada Galera aqui, quem tá no comando É o Fábio, então galera, tamo aqui com mais um vídeo hoje pra vocês Como vocês sabem, hoje é de vídeo novo, tamo aqui Já vai mais um vídeo pra vocês O que vocês querem encontrar, galera? E hoje galera, vim aqui pra dizer pra vocês um vídeo que é Usar um joizinho, galera, pra tentar descobrir a moça Porque vocês sabem que eu sou um funkeiro nato e eu sou fera Então galera, vai ser diferente Cada errada, cada vez que eu errar É uma lapada nas minhas costas, um contoalho molhado E essa pessoa que tá gravando, que vai me dar a chilapada Né, amor? É Ela tá gravando Pois é galera, e hoje galera, vou gravar isso aqui pra vocês Foi um inscrito meu que pediu, ele falou que é muito engraçado Eu vou gravar aí E vocês comentem aí se vocês querem eu tragar a partir do vídeo desse vídeo aqui Eu vou trazer outro vídeo aí, tipo de mim Ou então vocês comentem aí também se vocês querem que eu trago com outra pessoa Com um amigo meu, do mesmo jeito Ou então sozinho Ou então com parte do nosso nome da moça Vocês comentem aí o jeito que vocês querem que eu trago aí, tá ligado? E é isso Deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo Deixa eu colocar aqui, não sei lá Aqui Manda esse negócio de bomba, não sei não, para Nossa Olha esse Bumbum tantão Bumbum tantão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão Eu vou pro baile e arrasta a placa no chão cara um carro que que um carro tem a ver com funk mano, um carro, eu acho que é golbolinha, eu acho que é a única coisa que eu sei eu vou que azul marinho, a novinha fica louca, eu juro que é gostosinho, eu juro que mel na boca, eu não sabia que ele é vida louca, não conta com a boca, porque nunca tá tua eu vou que azul marinho, as novinha fica louca, ai eu tô doida pra te bater, não um beijo, um cara bacana namorar pra que, te amarrar pra que, prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer, namorar pra que, te amarrar pra que, prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer eu sei que são músicas difíceis m, 4m ah já sei m se da vir, se perdo é, os 4m aqui é dos 4m lá mano é pô o nome da música os 4m, acho que é 4m mano mas essa é minha daqui eu tô falando qual é, não vai valer né viu vamo tá tranquilo tá favorado, tá tranquilo tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorado eu volonou a nunjá rá eu não posso falar dois ou só um como é que tá os amigos assim 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 e assim também tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável vai o que é que é pouco me deu onda segura a onda que pô só um eu manda segura a onda bate palma na onda e bosta ai meu deus ferrou para mim ferrou para mim minha alma eu não sei eu acho que é olhar a onda não deu onda deu na palma no beat da onda no beat da onda eu acho que é no beat da onda o amor o seu sorriso me dá onda você sentando nozão me deu onda que vontade de te ter eu gosto de você fazer o que o pote para de gravar cinco vezes eu tô com dó de tudo as alerquina que é o vilão e os coringa e as alerquina que é o vilão e os coringa o perigo em mente perigosamente tá acertou todas as alerquina e daí a três legal e família é acho que eu apanhei a seis vezes né tá sorrindo né mala é né tô ferrado eu acho que essa que é a última música e eu não sou nem boa pra dessas rapaz assim de família não pode falar não galera eu falei que ia apanhar só brincadeira não só apanhar tá ligado vai sim nossa o canal é meu não mas você falou então vai ter que apanhar querido bora ver esse vídeo nem vai ser postado sabe por que esse de gravações o vídeo tá maior qualidade tá ligado olha aqui ó isso aqui não pode ter com a luz ligada tá atrapalhando meu tipo a luz assim ó e no meu esse forte eu não vejo mentira eu não penso direito que eu me joio não vai gravar de novo aqui mentira moça é sério por causa dessa luz aqui ó aceita seis a tu vai falar assim fortão e eu fico cego no conceito seis a três seis a três seis lapada e tu três não é só tu tu tem que apanhar também e se me der foto não vou me dar quanto vai dar de mim não não vai te dar não não meu filho eu pedi um boy cê tu vai me dar e se tu me der foto não negativo eu vou te judiar eu vou te judiar eu vou te judiar eu vou te judiar hermoso eu vou te judiar eu vou te judiar é pra hoje é pra hoje é pra hoje é pra hoje eu mesmo se tu er vou te estrondar no teu desafio vou estrondar tu Você está com medo? Que medo que é rapaz? Você está com medo, Fer! Ei! Eu queria falar pra tu que tu é tão linda pra mim Peraí, eu quis rezar com ele Eu vou logo Peraí, eu quis que eu morar Como? Parabéns Ei! Veja Vai ganhar mais ainda É só 6 vezes Anda logo A vida é cruel Moço Eu preciso palestrar comigo Eu preciso palestrar comigo Eu preciso só de uma coisa Não, vai logo, vira logo Eu não preciso fazer foto Não, não, não Eu preciso palestrar Eu preciso palestrar Vai logo Vai, vai logo Eu tenho que ver Eu não vou logo, canto deus Não, não, eu vou colocar a foto deus 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 O O O O Você tá pegando o braço? Ué, não vou roubar! Deixa eu... Você se dá de firma! Arrgh! 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 Você está pegando mais... Arrgh! 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 Pérego que você não vai lá, então... Pérego que eu falore e mostra a música... Arrgh! Jáumei que ficou! Está bom... Não, nem aqui embaixo! Tá bom! Ah, vai coquecee o brando pracê! Errou! Não pegou! Gente, que sorte é essa? Vai repetir a última vez, não vai ter mais atenção. Não, se tu errar, não vai repetir a outra. E morreu. Meu amor, desculpa. Meu Deus do céu, amor. Eu meti, mas não foi o tecido forte, não. O pano que pega um impulso. O resto lá que estralou. Deixa o like. Encerra o vídeo aí que eu aburro o seu canal falando sobre os seus. Você é o meu amor, não tem amor para você. Você é o meu amor, não tem amor para você.